Mais uma vez aqui, cheguei, chegamos. Então o camarada veio aqui comprar, pegou o dinheiro, estava com a máscara debaixo do queixo. Pegou o dinheiro, tossiu em cima da nota e ficou tossindo, 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 tossindo. Depois falou assim, ah não, não é essa aqui não, pegou outra nota, tossiu em cima, juntou as duas e comprou não sei o que aqui. E pagou, eu estava com uma máscara de pano. Mas imediatamente, e eu estava também com uma máscara de plástico por cima da máscara de pano. Então aquelas que, aquelas máscaras de plástico, né, que não sei explicar, é uma máscara de plástico que pode ser usada com a máscara de pano ou só a de plástico. Eu afastei, peguei o dinheiro e falei com o camarada assim, tossindo em cima da minha cara. Ainda bem que eu estava protegido. Não é uma proteção 100%, mas ajuda, né? Eu acho que ele nem notou que estava tossindo em cima do dinheiro. Notando ou não, o fato é que ele tossiu em cima do dinheiro. Peguei o dinheiro, vendi o que tinha que ser vendido e ele foi embora. Eu acho que tudo é questão de educação ou de costume. Ou então de educação e costume. Tosse em cima das pessoas, tosse nas vitrines, nos balcões, nos balcões, nos balcões, alguma coisa assim. Em tudo quanto é lugar nas mercadorias das lojas. Falando difícil com S no final. Nas mercadorias das lojas. Então eu acho que muitas vezes as pessoas nem percebem que são assim, né? Ou às vezes, vou até me incluir. Às vezes a gente nem percebe que é assim e sai tossindo em cima dos outros. Isso não é conveniente nem educado. Inscreva-se nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Deixe a sua curtida e desde agora agradeço.